Hum, morre uma das pastoras e cantoras evangélicas mais conhecidas do Brasil, Ludmilla Ferber, aos 56 anos de idade, comovendo a comunidade evangélica. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Oi gente, a cantora gospel e pastora Ludmilla Ferber, de 56 anos de idade, foi diagnosticada com câncer em 2018 e morreu nesta terça-feira 26. A informação foi confirmada pelo G1. Em 2018, ela mesma revelou o diagnóstico. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Hoje estou entrando num momento único e surpreendente da minha vida. O tratamento de quimioterapia. Mas ainda que o ritmo de viagens para administrações diminua durante um tempo, meu ministério não parou e não vai parar, disse a pastora. Ludmilla começou sua carreira solo como cantora em 1996. Lançou seu primeiro álbum, Marcas. De lá pra cá, lançou 12 discos, sendo o último um novo começo em 2020. Ela ainda tem nove álbuns ao vivo lançados e disco dedicado a canções infantis. Ela foi casada e deixa três filhas. Curte, comenta, compartilha, bloco social notícias.